O que adianta tentar te dizer Que eu não quero mais você Sem tudo que eu faço você sempre está No meu pensamento, em todo lugar Não sei o que fazer pra deixar te amar O que adianta tentar te dizer Que eu não quero mais você Te vejo ao meu lado, aonde eu estou Não sei se sou eu ou se é meu amor Que não se acostumou a ficar sem você Deixe-me ao menos um pouco pensar Pra dar um jeito nessa paixão Que está dominando o meu coração Se não há jeito então pra nós dois Deixe que eu pense em você depois Pois esqueci de mim e só penso em você Se não há jeito então pra nós dois Deixe que eu pense em você depois Pois esqueci de mim e só penso em você Oh, amor de saia Do que adianta tentar te dizer Que eu não quero mais você Sem tudo que eu faço você sempre está No meu pensamento, em todo lugar Não sei o que fazer pra deixar de te amar Do que adianta tentar te dizer Que eu não quero mais você Te vejo ao meu lado, aonde eu estou Não sei se sou eu ou se é meu amor Que não se acostumou a ficar sem você Deixe-me ao menos um pouco pensar Pra dar um jeito nessa paixão Que está dominando o meu coração Se não há jeito então pra nós dois Deixe que eu pense em você depois Pois esqueci de mim e só penso em você Deixe-me ao menos um pouco pensar Pra dar um jeito nessa paixão Que está dominando o meu coração Se não há jeito então pra nós dois Deixe que eu pense em você depois Pois esqueci de mim e só penso em você Que está dominando o meu coração Obrigado.